Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui na casa do Enaldo hoje, porque hoje é dia de gravação, inclusive o Vini tá aqui comigo Tá acontecendo muita coisa aqui ao mesmo tempo, tá ligado? Só que a minha meta é fazer uma trollagem com o Enaldo Eu já fiz essa trollagem uma vez, quando o Enaldo tinha Porsche dele Só que agora tem um outro carro aqui, né Vini? E que? Não, não pode nem se chamar um carro, não há nada espacial Fala sério, parece um carro de brinquedo, não parece? Absurdo, é absurdo Tá, ó, o Enaldo tá lá em cima, inclusive tá falando agora, gravando um vídeo, eu não sei se vocês estão escutando Tem um caminhão aqui que tá descendo um monte de coisa aqui, deve ser pra outro vídeo, a gente não sabe pra que que serve Mas mano, tá acontecendo muita coisa, tá ligado? Vou mostrar pra vocês o carro dele, olha só Olha o carro do Enaldo, vocês já conhecem o carro dele, né? É simplesmente um Corvette, lindo, maravilhoso, parece um carro de brinquedo, tá ligado? E você sabe o que eu vou fazer, Vini? Eu vou simplesmente jogar uma pedra bem nesse vidro aqui, ó, e quebrar ele Tá, não, agora você já tá aqui Calma, Vini, eu tô brincando, na verdade vai ser uma trollagem, tá ligado? Eu vou tirar uma foto daqui, vou fazer uma montagem como se eu tivesse jogado uma pedra e vou mostrar pro Enaldo Ah, ufa, né? Não, aí sim, aí eu tô dentro Você acha que ele vai, como que você acha que vai ser a reação dele? Mano, eu acho que ele vai ficar bolado, né? É, exatamente Mas, mano, antes, eu queria ver se eu tiro a foto de dentro ou de fora, mas pra isso a gente tem que entrar no carro A chave, é, vou pegar a chave Vamos aproveitar que ele tá gravando assim, mano E vamos procurar essa chave, pode ser? Pode ser, mas eu acho que a gente deve ver se tá de boa, né? Porque vai que ele desce na hora e aí espraga o vídeo todo Boa ideia, boa ideia, então vem, vamos ver onde ele tá Olha lá, rapaziada Ele tá ali, ó, gravando um vídeo Não sei que vídeo é esse, mas Ele tá ocupado, dá pra gente pegar a chave Fala abaixo Vamos ver se a chave estiver lá com ele, ele é ao perto dele Vamos fazer o seguinte, vamos ver se essa chave tá no quarto dele Vamos lá Tá, chegamos aqui agora Esse aqui era o quarto do Reinaldo quando ele morava aqui, tá ligado? Então tem que estar aqui a chave Tem o tênis dele aqui Tá, o tênis tá aqui Tem uma placa também Essa é uma placa do YouTube Cadê a placa? Ah, tá aqui, ó Elo Team Caraca, é a plaquinha da Elo Caraca, mano, eu nem sabia que essa placa tava aqui É, tá, mas pelo visto não tá aqui também É, vamos lá Aqui tem bastante foto do Reinaldo É, aqui por cima Cartão de memória Mano, não tem Que chaveiro Que isso? Que chaveiro que é esse? Ó Deixei cair Ai, meu Deus Quebrou? Quebrou, mano Quebrou não? Tá Vamos achar essa chave assim Porque, amor de Deus, a chave do carro dele Mano, tem outras coisas aqui, ó Tá vendo? Tá parecendo que tem uns brinquedos aqui em cima Embaixo da cama não vai estar, né, Vini? Por que ele ia colocar a chave embaixo da cama? Mano, já sei Eu acho que aqui não tá Toda vez que ele chega O primeiro lugar que ele vai é pro estúdio Boa Então eu acho que pode estar lá Boa, até porque ele não tá morando aqui Por que ele ia colocar a chave no quarto? Boa ideia, boa ideia Vamos pro estúdio ver se a chave tá lá Tá, chegamos aqui no estúdio Vini, agora é procurar Procura em todos os lugares Isso, fecha a porta Deixa eu ver Tem um boneco estranho aqui Não, não é isso Algum negócio de pelúcia Mais bonecos Vini, olha o que eu achei Um cocô Olha isso É um cocô Só que falso Como assim? A ideia é quebrar a pedra, né? Você tava falando de jogar um cocô no carro? Não Não, deixa esse cocô aqui É falso, tá, galera? Isso aqui não é de verdade Deixa eu ver Batata frita, falsa Olha, caramba Vini, quer uma batatinha? Bata É batata frita Ah, abri, não É falsa Tá, calma Vou procurar a chave O que? Figurinha Deixa eu ver Brasileirão, olha Caraca Olha que tem um bobinho É verdade Tem figurinha de vários times aí Tá, a chave, né? A chave Por favor, vamos focar Tá, tem essa área aqui de dentro também Que tem esses negócios aqui Um braço de manequim É... O que é isso que sai no rosto? Muita coisa tem queitar a chave Ele tá colocando um óculos, tá? Deixa eu focar É, deixa eu ver Canetinho Oi Oi Achou Boa Boa, boa, boa Agora Tá, tem muito botão Eu acho que o de abrir É o cadeado aberto, né? Mas depois Eu acho que esse carro Se aperta o botão e liga Quando o livro faz um barulho Você tá falando sério? É sério Tem algum botão que liga o carro pela chave Tá, então a gente tem que tomar cuidado A gente tem que tomar cuidado Pra não ligar o carro, tá? Não apertar e se ligar já era Acabou Tá, vamos tentar só abrir o carro então Fechou Vamos lá Tem alguém aí? Tem um suado Tá livre? Tá, beleza Eu vou apertar, vamos ver se vai ligar o carro 3, 2, 1 Ó, acendeu a luz Acendeu a luz Acho que abriu Deu certo Caraca, deu certo Pisei na água Pisei na água Tá, não tem problema Caraca Não, eu quero entrar do outro lado Eu quero entrar no lado do motorista Pera Tá, cheguei aqui do outro lado Mas como é que abre, mano? Será que é puxando? Ah, tem uma alavanca aqui Caraca Entrei Olha esse cheiro, mano Meu Deus, cheiro de carro novo, hein? É essa que é a sensação que o Renaldo sente Quando tá dirigindo? Nossa, mano Gostoso, né? Olha isso Nossa, o volante é de Alcântara, eu acho Olha isso aqui Eu não sei pra que que isso é restante de botão Meu Deus Eu quero apertar um Eu tô ficando com vontade de apertar um Tá, não dá Tá, mas a gente tem que apertar um Que... Ar-condicionado Tá desligado o carro Não funciona o ar-condicionado Tá, tem isso aqui também, ó Isso aqui eu acho que é a alavanca de marcha Eu não sei Porque eu acho que a marcha é do lado de cá Isso aqui é pra quê? Eu não faço ideia Esse cara deve ter tanta coisa Tá, ó Vamos focar Eu preciso agora tirar uma foto do vidro do carro Só que eu preciso tirar uma foto por fora Ou seja, eu acho que a gente entrou à toa É, mas foi tão bom essa sensação E você sabe que isso aqui abre, né? Esse teto abre? Abre Mas se a gente abrir, você sabe que vai fazer barulho O Reinaldo vai saber que a gente tá aqui É melhor, irmão Vamos sair desse carro agora E vamos fazer essa trollagem acontecer Galera, a ideia aqui agora É basicamente tirar uma foto do carro Então eu posso vir aqui, por exemplo Tirar uma foto desse jeito, ó Pra pegar bem o carro Ou então até tirar mais da frente aqui, ó Dessa forma, ó Aí, Vini, o que você achou? Perfeito, mano Boa foto? Manda essa foto pra mim Eu vou fazer um Photoshop E eu vou trolar o Reinaldo mais tarde Rapaziada, olha só Já passou um tempo Desde o momento que eu tirei a foto O Reinaldo não tá mais gravando aqui em cima Ele foi gravar lá no quarto dele Olha como que ficou a foto, mano Tá aqui o carro dele E eu coloquei esse rachado no vidro Tá realista, não tá vindo? Tá muito igual, mano Tá parecendo que realmente Aconteceu alguma coisa no carro dele? Demais, mano Demais Pois é Agora vamos só esperar ele acabar de gravar Pode ser que ele termine só de noite Mas aí eu vou chegar nele E vou mostrar a foto do carro Quero saber qual foi essa reação Porque se ele estiver perto do carro Não vai ter muita graça Eu tenho que esperar o momento Que ele esteja longe do carro Aí eu mostro a foto E eu quero ver Eu tenho certeza que ele vai sair correndo Pra ver se o carro realmente tá quebrado Tá ligado? Vamos esperar mais um pouquinho então, Vini? Bora, bora, mano Tô ansioso Rapaziada O Reinaldo tá no quarto agora Vamos mostrar pra ele? Você fala Você fala Eu falo Olha ele aqui Reinaldo E aí? Beleza? Bom, demais Demais O que você tá fazendo? Mano, eu tava olhando umas pautas Eu tenho que gravar amanhã Só que eu tô sem ideia Eu vou te dar ideia, tá? Vou te ajudar Vou te ajudar no que você precisar Uai, Vini Eu tô precisando mesmo É, vou te ajudar Você quer quantas ideias? Cinco Cara, eu precisava de uma ideia pra fechar a semana É um vídeo Uma só? É Aí, Vini, uma ideia Não, uma ideia tranquila Fácil de dar, não é? Deixa eu só te falar uma coisa É porque aconteceu uma coisa com o seu carro Vai, vou aqui? Não Eu rasparo ela na lateral de uma dança Não, foi É o outro Qual que é o outro? Corvette Corvette, isso Ah, não Mas esse Corvette tá zero E tá o que? Zero? Eu andei no carro quatro vezes na vida Pois é Quanto que custa um Corvette daquele? Tá quase Dois mil reais? Dois milhões Dois milhões de reais? Você gastou dois milhões de reais no Corvette? Não, foi menos Foi eu e pouco e tal Mas eu quero vender um pouco mais caro, né? Tem que importar o carro de fora Trouxe ele de Miami Foram mais de 70 reais pra Brasil Foi um trabalhão Ô, Vini Um dia a gente chega lá, tá? Um dia, né? É um trampo, mano Porque assim Qualquer coisinha que acontece no carro Tem que importar peça Porque não existe pra vender no Brasil Faz sentido Eu acho que cem carros só desse no Brasil Mano Quanto que custaria mais ou menos O vidro do para-brisa? Aquele vidro da frente? Ah, não sei Cem mil reais o vidro do para-brisa? É... Então É porque o que aconteceu? Eu tava brincando ali com o Vini De jogar bola, né? Porque o Vini gosta de jogar bola É O Vini tem um canal de futebol Aí eu jogo bola com ele de vez em quando E aí eu tava brincando perto do seu carro E eu acabei acertando ele Ah, velho Pelo amor de Deus Mas tem PPF Isso, tá de boa A bolinha, a bola A bola não vai amassar o carro Tem PPF no carro todo Eu gastei 20 mil no PPF Pra poder plotar o carro todo PPF é aquela película que tem por fora Pra não arranhar Isso, pra latar ali e toda Entendi E no vidro tem PPF? Não, no vidro não precisa de PPF, né? Pois é Porque Olha o que que eu acabei fazendo No seu carro, sem querer Não, não, não Aham Não, isso é meu carro não, velho No seu Corvette Tá aí, ó Tá doido, isso aqui não é meu carro não, velho É lógico, a garagem aí, ó Sua Seu estacionamento Não, mano, mas Mas você destruiu o vidro do meu carro inteiro, velho Foi sem querer, não Você tá doido, mano? Não, mas eu tava jogando bola Você deixou ele no meio do caminho Na garagem da minha casa Tudo bem, mas você sabe que a gente usa a garagem de casa pra jogar bola Mano, você não tem noção, velho Eu tô pagando o carro ainda, velho Tá, mas foi o Vini também Ele que jogou a bola Ele chutou a bola Já fez isso aí, tá? Foi Não foi, não Ainda chutou forte E depois ainda arrancou o cacuzinho Desembolsar, tá? Vai ter que pagar Vai ter que pagar Assume não aí, ó Mas aqui, vamos falar o seguinte Você pagou 2 milhões do carro Não custa você pagar 100 mil a mais pra arrumar o vidro Eu tô pagando o carro ainda, Breno Um tiro 2 milhões Um parcelete 35 vezes Que isso, Enaldo? A gente entrou e conferiu Dá pra enxergar, mano Dá Se você chegar assim pro lado Você consegue enxergar Não consegue? Tem a mão ali dentro Ficar o carro Não consegue? Não consegue É verdade Você pode deixar ele quieto Mas esse carro tá tão novinho Eu usei ele só 4 vezes na minha vida Como é que vocês fazem isso com o meu carro novo? Pois é Tá precisando usar mais Eu quero que você... Não, você vai ter que pagar Como é que eu vou te pagar? Vocês se virem Vocês queiram ver o meu carro Vocês se virem O carro é meu Vocês se virem eu vou pagar Eu não vou assumir esse... E se a gente pegar os pedaços E tentar juntar? É verdade Não, você não vai ver não Que isso, você tá doido Quebrou lá Então tá tudo no chão Não pode pisar não, entendeu? Não, mas esse tênis Não dá não Evitar ir lá Pode deixar A gente vai arrumar Você acabou de reventar meu carro Quando você vê que eu não vejo ele no carro Não Eu quero saber se dá pra consertar Se dá pra remenar Às vezes eu consegui me entrar igual o técnico Eu tenho que... Não, não, não Não precisa Não, deixa eu te falar Não precisa O Vini vai cuidar de tudo Ele vai arrumar Não vai, Vini? Eu? Você é que vai arrumar É bom mesmo você arrumar Mas ele é... Ele chutou a bola, ele vai arrumar Seguro não cobre isso aqui que você fez, não É verdade, né? Tem que ver o seguro Tá, vamos lá pra você ver o carro Que isso, mano Você não vai me prestar o carro mais, não? Que emprestar o carro, você tá louco, velho Eu não tinha emprestado mais nada Eu nunca mais na sua vida Mas você falou que você ia me prestar Pra eu dar um rolê com ele Que rolê, mano Rolê, como é que eu dar um rolê Com o carro todo arrebentado desse jeito, mano Você acabou com o meu carro É só um vidro, Renato Pelo amor de Deus Vidro tem vá, tem copo ali Esse carro, ele é importado, mano Esse vidro a gente não acha em qualquer lugar, não Mas Renato Foi só metade também Foi só metade, menino Pelo amor de Deus Foi só uma partezinha do carro Olha lá, viu? Tá novinho, ó Nem parece que fez nada Ah, isso tá de boa, mano Aonde foi? Foi no vidro Foi no vidro da frente Ai, mano, caramba Tá ver, olha o que vocês fizeram com o meu Tá novinho Caraca, ó, Vinícius Você foi rápido, hein? Não, a sua montagem foi excelente Você arrumou rápido demais, aí? Vocês arrumaram o carro O que aconteceu? Renato, você não percebeu que isso é uma montagem no nosso celular? É uma montagem? É uma montagem Eu fiz uma montagem Você não consegue fazer uma montagem dessa, não, Brilho É aquele gajo de quem que você destruiu todo? É o seu, ó Exatamente no mesmo ângulo, tá vendo? Só que aquilo, no caso, foi uma montagem É, e você caiu na trolagem Olha aqui Olha aqui, mano Tá acelerado, tá acelerado Não, Brilho, não Caiu na trolagem Nossa, esse tipo de brincadeiras não vão fazer não, mano Você tá feliz, Renato, que é uma trolagem Pô, feliz? Eu fiquei ali, foi 30 minutos ali, ó Angustiado, sem saber que tinha que ser meu carro Agora você vai me emprestar de novo O quê? Vai me emprestar Eu te empresto nunca mais na minha vida Que isso, mano Que isso aí, tá vendo? Não, mas foi bom, foi muito bom, Renato Foi, a trolagem foi boa Deixa eu te contar Eu quero, sabe o quê? Pra compensar o que vocês fizeram, meu carro tá sujo Eu quero que vocês limpem meu carro todo e me entreguem ele com o tanque cheio Aí eu te empresto Você me empresta mesmo? Lavado com o tanque cheio? Promete? Sem nenhum arranhão? Sem nenhum arranhão É, é, é Você topa, meu filho? É, eu tenho um tanque cheio Tá, você fica contando que eu fico com a lavagem Tá ótimo Desculpa, tá, Renato Vou, vou lavar Eu vou lavar esse carro, é agora